Vamos ouvir agora Zé Geraldo cantando pra nós bonito aqui na Rádio Sudeste a música Mistérios. Eu não posso acreditar Que a vida saiu pela porta e eu não notei Que o cavalo passou encilhado e eu não montei Quando a banda passar Vou jogar o meu corpo na rua E se o povo cantar Vou colar minha boca na sua Vou sentir o cheiro do povo Vou sair pra vida de novo Fazer tudo que até hoje não pude fazer Vou vestir a minha seresta Dividir o povo da festa Vou tentar salvar esse povo que ainda resta Da minha juventude Da minha juventude Da minha juventude Vou sentir o cheiro do povo Vou sair pra vida de novo Fazer tudo que até hoje não pude fazer Vou vestir a minha seresta Dividir o povo da festa Vou tentar salvar esse povo que ainda resta Da minha juventude 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos ouvir agora Leci Estrada cantando a música Deixa Estar. Quis saber, olha eu quase já tô Que nem fantasma, amarelo, um músico, paixão Abatumado, abatido, quase morto Me arrastando nesse cabrio sertão Eta vida ruim de bem viver Eta gente sem boa intenção Quanto mais verdade eu quero ver Mais me enchem de mentira ao coração Eta vida ruim de bem viver Eta gente sem boa intenção Quanto mais verdade eu quero ver Mais me enchem de mentira ao coração Nesses meus muitos anos de vivência Muita coisa eu tive que fazer Pois só quem faz sabe como é feito Ninguém aprende nada só de ver Olha eu tô quase todo em pedaços No peito uma dor tão doída Quanto mais eu vivo mais aprendo Mais longe eu fico de entender essa vida Eta vida ruim de bem viver Eta gente sem boa intenção Quanto mais verdade eu quero ver Mais me enchem de mentira ao coração Eta vida ruim de bem viver Eta gente sem boa intenção Quanto mais verdade eu quero ver Mais me enchem de mentira ao coração Vamos ao passo a 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 passo Let it be, let it be, let it be, let it be O tempo todo nesta estação Vamos ouvir agora a música Lua Curiosa com Zé Geraldo Moro naquela casinha, na beira da talacoa Lá no pé do cafezal Onde o criador na alvorada Ensaia passareada Num grande coral Quando é bem de tardezinha Eu, mas a morena minha Dá de namorar E é coisa tão maravilhosa Que a lua curiosa vem logo espiar Moro naquela casinha Na beira da talacoa De namorar E é coisa tão maravilhosa Que a lua curiosa vem logo espiar Quando é bem de tardezinha Eu, mas a morena minha Dá de namorar E é coisa tão maravilhosa Que a lua curiosa vem logo espiar Música 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 100% mais qualidade no ar Música Meu Jeito com o cantor Messi Estrada Fico pensando que eu não sei nada da vida Que toda mulher bonita que eu encontro é meu amor Fico pensando que sou só bicho assustado Toro preso no cercado, sertanejo sonhador Olha, eu não tenho mais a aparência da cidade E esse meu falamato não deixa ver quem eu sou Mas tô vivendo nessas matas pra entender Os bichos, as plantas, os rios e nisso eu sou professor Esse é meu jeito Riso solto falador Jeito de caboclo limpo Na alma e nas intenção E se me assanho Com toda mulher que vejo É que amor me acende o corpo É que amor me acende o corpo Sem queimar o coração É que amor me acende o corpo É que amor me acende o corpo Sem queimar o coração Olha, eu não tenho mais a aparência da cidade E esse meu falamato não deixa ver quem eu sou Mas tô vivendo nessas matas pra entender Os bichos, as plantas, os rios e nisso eu sou professor Esse é meu falamato Esse é meu jeito E se me assanho E se me assanho Com toda mulher que vejo É que amor me acende o corpo É que amor me acende o corpo Sem queimar o coração Fiquem agora aqui na Rádio Sudeste Com a música Digital Com o cantor Zé Geraldo Cada palmo dessa casa Tem a nossa digital Quadros nos pelas paredes Nossa marca no portal Cada copo, duas bocas Pingo d'água temporal Nesse mal a sorte é pouca Que eu morra desse mal Nesse mal Nesse mal a sorte é pouca Que eu morra desse mal Nesse mal a sorte é pouca Que eu morra desse mal Na soleira sua sombra Quarto escuro seu sorriso Cachoeira água tomba Porta aberta paraliso Encobrindo travessuras De meninas sem juízo Dor no peito se tem cura Dessa cura é que eu preciso Dor no peito se tem cura Dessa cura é que eu preciso Dor no peito se tem cura Dessa cura é que eu preciso Dessa cura é que eu preciso Os limites da beleza Dão pra cada esse portão No jardim flor de riqueza Espantando solidão Traz os campos desse mundo Cá pra dentro do quintal Cada palmo desses campos Tem a nossa digital Cada palmo desses campos Tem a nossa digital Cada palmo desses campos Tem a nossa digital Rádio Sudeste Entre o campo e a cidade O caminho é livre pra você Agora vamos anunciar pra você A grade diária de programação da Rádio Sudeste Temos o programa Lembranças da Meia Noite Exatamente às 0 horas Temos o Crônicas e Canções Às 2 da madrugada e às 8 da noite Temos o programa Fim da Madrugada Que inicia às 4 horas O programa Manhã Bonita Com início às 6 horas O programa Madrigal Regional Entre o campo e a cidade Temos às 7 da manhã Às 5 da tarde E às 10 da noite O Companhia Animada Inicia às 8 da manhã E também às 2 da tarde O programa Madrigal Regional Vital VIP Você acompanha a partir das 10 da manhã O resgate musical A partir de meio dia E também às 4 da tarde Programa Varandas e Regresso A partir das 6 da noite Programa Lembranças Eternas Às 9 da noite Aqui você tem todo o sucesso Numa só rádio 24 horas Rádio Sudeste Com programações que busca combinar Com cada momento Na sua companhia Até a hora em que você quiser A partir de meio dia